Antes de você assistir esse vídeo, eu gostaria de te pedir encarecidamente que você inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais para que o YouTube notifique os nossos vídeos, entendendo que os nossos vídeos são relevantes. Deixe um comentário, porque o seu comentário ajuda demais o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Bora para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Canal Gente Que Faz hoje aqui no projeto Aqui Tem Esporte. Estou aqui com algumas mães desse projeto que participam aqui, desse projeto inovador aqui no nosso bairro, no Parque Paulista, aqui no Samucão. E eu estou aqui hoje com a... Vanessa. Vanessa. Vanessa é mãe de quem? Eu sou mãe do Matheus. O Matheus é um dos nossos jogadores aqui, né? Isso. Ele faz parte mais ou menos uns quatro anos já também. Está com oito, veio para cá com quatro para cinco. E foi muito importante, eu achei importante ele vir. Ele também teve muito interesse, gostou. Criançada gosta do futebol, né? Criançada gosta do futebol. Os professores são ótimos, que têm uma boa atenção com eles. Ele desenvolveu bastante na escola também, porque aí a gente aproveita a oportunidade e já lança em cima. Se não pegar firme no... Se não tirar nota boa, não vai para o futebol. Isso. Nos estudos, não vai para o futebol. Vai ficar estudando. E ele se esforçou, ficou um ano sem estudar. No segundo aninho dele, ele não pôde... No primeiro ano dele, ele não pôde ter aula. No segundo ano, ele se esforçou, aprendeu a ler sem ter um ano de aula. Então, tudo porque do projeto a gente joga em cima. Mas é uma oportunidade muito boa e grande para as crianças aqui no nosso bairro. É um lugar que a gente pode trazer os nossos filhos. Eles se distraem, aprendem muito. E quem sabe no futuro, né? Quem sabe saia algum jogador. Tem estado no Reimar aí, né? Verdade. O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo. Nós temos um Reimar aqui também. É o Reimar? Depois vocês vão me apresentar. Temos um Reimar. Eu estou aqui com a dona Bete também, que é uma das participantes aqui desse projeto. Veio trazer o filho, o neto, né? E aí, como é que é o projeto? É muito bom? Muito bom. Eu gosto que é onde as crianças se desenvolvem. Não só fisicamente, mas aprendem a respeitar. A todo mundo que o Fabrício é um professor enérgico nessa área. Ele não deixa as crianças falarem palavrão. Ele ensina eles a respeitar os mais velhos. E os colegas que estão com outro, então o projeto é muito válido por esses lados. É, é um lado mais positivo, né? Nessa área de criação, de educação, né? A gente como mãe, a gente é bem chata. Não é só o futebol, né? Não, não. Engloba tudo. E a gente é bem chata com isso. Tô aqui com a Tatiana também, uma das mães aqui dos nossos futuros craques aqui do projeto Aqui Tem Esporte. E eu vou perguntar pra ela o que ela tá achando desse projeto. Então, meu nome é Tatiana e sou mãe de um aluno. Meu filho tá aqui já tem uns meses, não tem muito tempo. Mas o projeto ajudou muito ele. Em todos os sentidos. Na escola, ele tava um pouquinho rebelde em casa. Ajudou muito os pensamentos dele. Porque agora ele pensa mais em querer jogar futebol e fazer coisas boas. Porque ele tava um pouquinho rebelde em casa. Muito rebelde. E o projeto é maravilhoso. Porque só tem 20 pontos positivos. Porque ele não sabia nem chutar uma bola direito. E agora já sabe. Agora já acha que é o Marcelo, Ronaldo. É, ele já pensou nem virar jogador, de verdade. Meu Deus, quem sabe, né? É, vai virar jogador. Que gosta muito de futebol. E só pontos positivos pra ele. E lá em casa também, graças a Deus. Eu tô aqui com a Gretchen também, mãe do Nicolas. Que participa aqui do projeto. Vou perguntar pra ela como é que é o projeto na vida do filho dela, do Nicolas. Ah, ele é muito bom o projeto. O projeto é algo que tem feito ele se desenvolver bastante. Tanto na área da timidez, porque ele era um pouco tímido, né? Então, assim, o fato de ele estar com muitas outras crianças aqui, ele tem se interagido, ele tem se soltado, ele tem aprendido bastante coisa. E se tem ajudado muito ele nessa parte. Também é bacana porque o esporte, não só na vida da criança, mas qualquer ser humano, é muito fundamental nas nossas vidas, né? Eu acho muito bom. Não tenho o que falar. Ele participa já há um ano e meio desse projeto no futebol aqui. Tem um outro também lá no outro esporte que ele faz. E eu não tenho nada a declarar. Muito bom. Será que vai ser um jogador profissional? O sonho dele, né? Estamos preparando para isso. Os jogadores agora ganham o melhor, né? Ah, ele fala que vai me tirar daqui do Parque Paulista. Ele tem fé. Então, assim, é um sonho dele, né? A gente tem que apostar no sonho da criança e incentivar. Para que os pais estão aqui para isso, para incentivar os sonhos dos seus filhos, né? Eu estou aqui também com o Valdemberg, pai aqui de um dos alunos daqui do projeto. E aí, Valdemberg, como é que é o projeto aí na vida do seu filho? Poxa, rapaz, é bem organizado e eu estou gostando que tem uma boa disciplina e é bom que as crianças estão bem interessadas. E eles sempre têm coisas para as crianças irem e praticarem em outros lugares também. É bem válido para tirar a criança de dentro de casa e não ficar pela rua. Muito válido. Estou aqui com a Alessandra, que é a mãe dos nossos alunos aqui também. Qual o nome do aluno? Luan e Levi. Luan e Levi. São dois futuros jogadores de futebol? Amém. Assim eu espero. Em nome de Jesus. Como é que tem sido o projeto na vida deles? Está sendo bom o projeto, porque estabilidade, eles tinham pouca. E o professor aí está ajudando bastante. Horreria, o dia a dia deles aí. Eu estou gostando, todo dia vindo treinando aí. E eles gostam, eles falam assim, mãe, vamos lá, vai ter jogo hoje, vai ter treino hoje. Gosta, gosta sim. O dia que eu posso para poder trazer eles, eles vêm. Quando eu não posso, o avó ou o pai traz eles. Em casa, melhorou? Melhorou, na escola, bastante. Com os amigos, na rua? É, eles já falam já, agora então fala mais ainda. Está bem criatividade, gostei. Obrigado. Obrigado. Ô Vanessa, além de mãe, técnica também, né? Ah, é a gente. Olha, gostei, hein? É importante. Olha aquela força. Da ela. Olha, gostei. A gente. Tchau, tchau. Eu recebi aqui o depoimento da Vanessa Rodrigues, que é uma das mães aqui de um dos alunos do projeto, e ela diz assim, meu nome é Vanessa Rodrigues, sou mãe do atleta Reimar Rodrigues, fazemos parte do projeto Aqui Tem Esporte. Muitos acham que esse projeto começou há um ano, mas não, já estamos aqui há quase quatro anos. Esse projeto é importante para os nossos meninos, pelo simples fato de aqui eles estarem ocupando o tempo livre com algo útil. Queria agradecer ao nosso secretário de esporte Serginho, ao professor Fabrício, por estar sempre se preocupando com o bem-estar dos nossos meninos, e aos responsáveis que estão sempre aqui no nosso dia a dia, fazendo tudo isso aqui se tornar o melhor ambiente possível. Canal Gente Que Faz hoje aqui no Aqui Tem Esporte, aqui na quadra do Samucão, no Parque Paulista, nosso bairro tão querido. Estou aqui com o professor Fabrício. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. E essa criançada aí? A molecada está aí conosco há um bom tempo, praticando futebol, dando alegria para a gente aí. Como é que iniciou esse projeto? Já tem quanto tempo? Bem, esse projeto é de 2017, foi idealizado pelo nosso secretário de esporte de lazer, Serginho. Vem atendendo aí, ao longo desses anos, mais de 15 mil alunos, crianças, adolescentes, adultos e idosos, e vem trazendo para a gente aí atividade física para tirar a criança da ociosidade, do sedentarismo, através do esporte. E também ajuda na questão da criminalidade, a criança ser uma boa criança em casa, educada na rua, na escola. Isso tem feito a diferença aqui no nosso bairro, né, Fabrício? Sim, porque além do futebol, nós ensinamos valores. Saber ganhar, saber perder, respeitar o colega, interagir, questões sobre alimentação, saudável, né? E outras coisas, tem que estar bem na escola também, se não estiver bem na escola, não vem treinar. Então são todos esses esquisitos aí que fazem parte do nosso treinamento no dia a dia, além dos fundamentos do futebol. E o impacto na vida das famílias dessas crianças? Qual é o sinal que os familiares dão para vocês? É positivo? É muito positivo, porque antes desse projeto não tinha atividade nenhuma para as crianças, eles ficavam aí para cima e para baixo. Hoje já tem uma ocupação. Temos futebol aqui todos os dias na semana, de segunda a sábado. Então isso aí é fundamental para que eles possam estar conosco aqui participando dessas atividades. E como é que faz? Se a criança, o pai que está vendo esse vídeo, vai ver esse projeto, ah, eu quero inscrever o meu filho, eu quero colocar o meu filho para praticar um esporte, como é que ele faz? Então, ele precisa vir aqui, de segunda a sexta, pela manhã ou pela tarde, conversar com o coordenador da manhã, que se chama Henrique, ou o coordenador da tarde, que se chama João. Trazer o responsável, identidade, CPF, comprovante de residência, fazer a matrícula e já começar conosco nas atividades. O canal Gente Que Faz vai ficando por aqui, mas você já sabe, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o sino da notificação acionado, porque isso faz toda a diferença para o nosso canal. Deixe um comentário, o seu comentário também é relevante, para que a gente possa melhorar cada dia. Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Fabrício, Deus te abençoe, ótimo trabalho, projeto aí abençoado da nossa comunidade. Forte abraço. Só tenho a agradecer pela oportunidade, é isso aí, o canal é show de bola, peço a vocês que se inscrevam, dão a moral para a gente lá, tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Obrigada, aqui tem esporte, aqui tem esporte, valeu. Obrigada, aqui tem esporte.